Olá, seja a todos bem-vindos. Se inscreva-se e deixe o like. Vamos falar sobre o auxílio emergencial. Auxílio emergencial Caixa já pagou hoje R$ 179 bilhões em benefício. O presidente do banco informou também que as regiões Norte e Nordeste tiveram o maior número de pagamentos. De acordo com o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, o banco já pagou R$ 179 bilhões do auxílio emergencial, beneficiado R$ 66 milhões de brasileiros por meio de R$ 254 milhões de pagamentos em cinco parcelas. O presidente do banco afirmou também que as regiões Norte e Nordeste tiveram o maior número de pagamentos. No total foram pagos R$ 62,2 bilhões de auxílio emergencial para a região Nordeste e R$ 19,3 bilhões para o Norte. No entanto, as regiões Sudeste, que têm contribuições de 36,8% do PIB, recebeu R$ 65,8 bilhões em auxílio emergencial. Ainda de acordo com Guimarães, a Caixa tem 109 milhões de pessoas cadastradas e já processadas 67 milhões de elegíveis e cerca de 120 mil em análise e reanálise.